Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar um pouquinho do jantar em comemoração ao aniversário do meu marido. Começo aí mostrando para vocês a nossa sobremesa, meu filho escolheu gelatina de tutti-frutti, eu fiz e coloquei nessas tacinhas de acrílico. Fiz também cachorro quente, estou escaldando as salsichas, já tudo cortado em rodelas, e coloquei água com um pouquinho de azeite e sal e vou fazer essa massa fresca aí, que é um talharim. Em seguida eu vou colocar um pouquinho de alho e vou utilizar esse molho aí para cachorro quente, que já é próprio, então eu coloco na panela e depois eu venho com a salsicha e é só deixar ferver um pouquinho, tá bom? Então o molhinho fica assim, bem gostoso, sem muita frescura, entre aspas. E depois para fazer a nossa carne, a carne moída, né, para o nosso macarrão, vou fritar o alho, depois eu entro com a carne moída, tá? Eu tenho colchão mole e você tempera a gosto, tá? Vou colocar o molho de tomate manjericão, esse molho aí que é maravilhoso, eu gosto muito desse molho, tá? E aí depois é só misturar o molho com o macarrão e pronto, gente. Um jantar simples, barato, você não gasta muito e é só fazer uma mesinha bem linda. E foi muito gostoso esse nosso jantar, ficou lindo, maravilhoso. O pudim eu comprei daquele de mercado, tá? Que meu marido não gosta muito de bolo, então eu comprei o pudim. E é isso, gente. Beijos e até o próximo!